Apelaram para o mundo das trevas, mas eu concordo contigo. É, o ultimo episódio que a gente assistiu foi o episódio em que o Yugi enfrenta o Kaiba e mistura o mamute morto vivo, o mamute zumbi, com a flecha viva, o que não tem nada a ver, né? O zumbi com a flecha viva e joga dentro do dragão e funde eles, meu deus do céu. E assim vai começar nosso I WANNA BE THE FANGAMING. É uma speedrun de 27 minutos em que vai ter muita referência. O verdadeiro poder do faraó é ele poder alterar as cartas que ele tem. Ele vai se sacar independente de se ele tem essa carta ou não no deck. Então ele pode literalmente, no momento que ele coloca a mão na carta, transformar a carta no... O que ele precisa pra mim em seu duelo. Eu mensagei depois... Sua vez, sua vez, sua vez... Sua vez! Sua vez, sua vez, sua vez, sua vez, sua vez. Sua vez, sua vez, sua vez, sua vez. A boa parte. E você também vai ter um lugar especial nesta corrida. 3, 2, 1... Começamos! Esse é o I Wanna Be The Fan Game. Então ele começa numa fase bem parecida com o joguinho de dragãozinho lá, Wonder Boy. E esse joguinho de dragãozinho lá, The Dragon's Trap. E o jogo sim foi feito totalmente insano e ridículo, exatamente como vocês acham que está acontecendo. E esse pulo é específico ali, porque essas plantas podem começar a atirar muito rápido do nada. E sim, essas plantas seguem exatamente onde está seu personagem. Então quanto mais perto você estiver da planta, mais rápido elas o tiram. E agora ele está em Pac-Man. E no Pac-Man você não pode encostar nos fantasmas, no Pac-Man e nem nos pellets. Então você tem que esperar o Pac-Man andar para você conseguir andar pelo labirinto. Então o que ele faz? O Pac-Man ele não morre pelo fantasma e você espera ele comer boa parte do caminho para você continuar seguindo. Vocês não viram isso muito recomendo. É, em alguns momentos a gente tem que esperar ele comer para poder liberar caminho. Porque o fantasma pode te matar. E ele precisa subir pelo lado direito, ali no meio. Então agora ele pulou, o Pac-Man saiu e ele seguiu. E agora a gente de repente está em Pokémon. E essa mãe está meio mal. E olha o Bubassauro, o Charmander, ahhh. Ele escapou e agora ele vai enfrentar o Gary. E agora o Boss Fight. Quanto o Ratatá nível 99. E se a gente fizer isso, isso é bom por que nós temos bons R&D. E se a gente fizer isso, a gente pode matar todos os os bossos antes de até atingir. O Tentacool. E agora o Pikachu nível 99. O que está acontecendo, ele está enfrentando o Mew agora. Lembrando que isso é a Wanna Be The Fan Game. E a gente está dentro do Pokémon, matando o Pokémon a tiro. E agora a gente tem que tentar destruir a Pokémon. Uau, minha matcha é bem saudável na minha língua. Então nosso objetivo é pegar os botões coloridas. Isso é... isso é... Isso é... isso é... E quando você passa certos botões, você escuta aqueles aplausos. E essa é a pior plataforma lenta do caramba, essa plataforma. Jesus, como eu disse essa plataforma. Então... Você recebeu... Efeitos de aplausos. O que é muito importante. Então, sejam bem-vindos para isso. Oh, tudo bem. Então, se você tivesse uma olhada, você pode ver o que eu estava tentando fazer. Parece que está confirmado. Eu vou estar de host? É meme. Um... 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 Por que esse jogo não é do Alphoblock? Esse é um jogo desafiador Que foi criado exatamente O jogo só foi criado Para ser corrido na AGDQ Ele foi criado Para ser jogado na AGDQ Tem referências A muitos jogos que foram jogados E são famosos na AGDQ Por isso que ele está aí Bem divertido É por isso que você tem que ter atenção Porque essa corrida vai muito rápido Então Temos um navio Que tem bastante bom Basicamente onde você o matou Ele terá um fogo diferente Você pode conseguir Onde você mata o Iron Wing Ele tem poderes diferentes E agora a tela do portal Portais do portal Referência ao Family Addams também Agora o portal Lembrando que nesse jogo Existe uma fight contra Gleidus Você pode cair Um minuto Lua um minuto Um minuto Um minuto Isso é preciso Espera Vamos lá E agora estamos lá Você está com quase 1 milhão de milhão de milhão, e do nada passou um avião, vocês viram o avião? Eu não enxerguei o avião. É uma boa hora de ler algumas dessas donações que estão passando. É uma boa hora de ler. R$12,44 do Thunder, que dizem que o Mega Man está passando. R$10 do Lollipop, que dizem que eu amo que eu quero ser o jogo de fã, e eu tenho que donar. Continua o grande trabalho. R$5 do Leia Mustang, que dizem que há definitivamente K. No final desta corrida. Vamos fazer isso, queridos humanos. E duas donações anónimas, R$25 do Lollipop, que dizem que você tem que pular naquele buraquinho. Exatamente naquele buraquinho. Em base 4, eu estou bem. Ok, então agora vamos para o S.N.A.K.E. Que sorte, mas eu aprecio isso. Então, já jogaram S.N.A.K.E. Aquele joguinho da cobrinha, principalmente no seu Nokia tijolão azul. Mas, para agora, vamos para o S.N.A.K.E. É apenas como você lembra do S.N.A.K.E. E foi. Agora a fase da água, porque todo mundo precisa de uma fase da água num jogo desse. Óbvio, né? Então, você não pode tocar nas bolhas, porque as bolhas jogam para cima e te matam. Você não pode tocar nos espinhos. Tudo de boa, está tudo certo. Pode ser considerado uma palavra, mas é agora. Agora? Eu vou permitir. Óbvio, obrigado. Então, estamos para o segundo botão. Esse é o segundo passo. Nós fizemos o passo direito, que eu tenho certeza que você pode ver, based on a forma que eu trabalho. Alguém me lembra o nome desse dinossauro? Na onde saiu esse dinossaurinho? Então, nós vamos pôr direto na boca e atirar sua uvula, porque... Esse é só o fangame. E essa é a forma que os fangames funcionam. E a gente entra. A gente tem muita coisa para correr e brincar. O primeiro passo é Kirby? Será que é Kirby? Você pode basicamente fazer qualquer coisa de novo. O nome dele é completamente livre. Eu não lembro o nome do dinossauro. Eu falo para pessoas que amam a forma que a física se sente, a forma que tudo parece. Então, há muitas referências de jogo. Há coisas com precição, se você quiser. E, às vezes, você só quer ir para o dino. E essa é a coisa que você pode fazer. Essa é uma das bosses que, na verdade, é meio que assustador. Essa boss fight é meio que um autostroller. Então, você só tem que tomar cuidado com as maçãs e as bolhas. E todo o hazard que está acontecendo ao mesmo tempo. Falando em fase de água, eu achei que meu fone de ouvido. Minha mulher levou ele junto com a minha blusa. Estava no bolso. Ah, pelo meu... Meu Deus! Foi lavado. Hippie? O nome do dinossauro é Bubby. Entendi. Obrigado, guys. Porque hoje eu sou horrível para nomes. Eu já chamei até esse tordilante. Agora tem algumas coisas que a gente tem que ir desviando. Normal até aí. E essa parte é um horror. Mas eu posso pular por isso. E de repente eu tenho física de água no ar. E, basicamente, é um glitch ali que se você pular na água e cair, às vezes a gente pode ter o físico de água. Então a gente consegue passar uma de boa. Então agora estamos indo para o lado esquerdo. E se você puder fazer um jogo de análise para esse fone principal. O fone do Wonder Boy 3. O que tem muitas coisas do Wonder Boy 3. E eu tenho que ser um grande fã. O que, ah... Eu tenho que dizer. É um jogo bastante divertido. E agora eu tenho que imaginar que eles vão conversar com eles. Eles vão conversar com eles. E eles vão conversar com eles. Sim. Eu acreditava que, ah... Eu tive o prazer de jogar isso no streaming. E eu nunca tive que jogar o Wonder Boy 3. E eu não tenho que jogar o Wonder Boy 3. É incrível. Eles têm um modo retro. Então você pode, tipo, tocar de volta e volta. Super legal. Não é um sponsor. Super legal. Vamos entrar. Apenas pular por essa flor. E pular para esse cacto. Porque é realmente... Apenas pular para as donações. Então você está bem-vindo, a paridade. Sim. O primeiro Wannabe The Guy foi criado. Algum tempo depois do seu lançamento. Um usuário chamado QtJ fez um jogo alternativo chamado Wannabe The Fangame. Depois disso, outras pessoas continuaram a fazer mais fã games. E a cadeia de fã games começou. Uma coisa muito difícil. E... Eu só gosto de fazer isso porque parece legal. Mesmo que há uma probabilidade de eu morrer. É... 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 codes, então... E agora temos um bicho um pouco pitoresco de um jogo que não deveria estar aí, na minha opinião. Obviamente, essa é a única forma de dançar a esse boss. E vamos tentar fazer uma coisa rápida e rápida, o que isso significa que não é uma fã game, a sequência oficial do WDG que está atualmente em beta. Ou qualquer demon. Bom, em questão das dificuldades, o WDG é o mais difícil ou fácil comparado a esse? Comparado a esse fã game, ele é mais difícil. Mas, esse fã game foi criado para a GDQ, porque tem referência a jogos bem conhecidos da GDQ, que já aconteceram nos speedruns. Oh, não! Oh, não! Eu vou atirar. Ele queria ter matado antes do boss atirar. Eu vou esperar um single bolo. Eu gostaria que o nome dessa criatura é Beholder. Se eu não me engano, o nome é Kakodemon mesmo no Doom. Beholder não é do... Eu acho que não é Beholder. Mas agora, a gente já não sabe o nome, eu vou chamar ele de... Um... Suezo. Pronto, o nome dele é Suezo nessa run. Eu acho que esse é o melhor jeito de fazer. Não! Bem... Este é o mais rápido que eu fiz isso em truque. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu lembro que esse jogo era um... ... ... ... ... ... ... ... ... Talvez nós apenas fazermos algo a fazer. Fala-se. Fala-se. Há um único pedaço. Não teria de ir de outra maneira. Ok. Ei, eu sei, você sabe, eu vou pegar isso. Eu não tenho certeza que eu teria... Se as pessoas fizeram isso, eu tenho mais poder para eles. Eu também tenho uma palavra na minha ouro que diz que eu sou a minha idade. Agora que eu estou refrescando, eu tenho mais de cerca de 1250 dólares para chegar a essa incentiva. Muito obrigado, todo mundo. Isso é enorme. Agora, nós podemos desesperar. Falando de... Nós talvez ainda tenha uma parte de baixo, mas as pessoas estão indo louco por isso. Quando você me quer ler, deixe-me ver. Você está quase de risco, exatamente. Eu posso fazer isso. Nós temos 100 dólares do Piccolo113, que diz... Isso é um triunfo. Eu estou fazendo uma nota aqui. Um grande sucesso. 50 dólares do Ryan, que diz... Estes eu quero ser os jogadores do cara são sempre incríveis. E eu tenho uma nota aqui para esse jogo. Vamos entrar para ver a luta de GLaDOS. E uma nota com nenhum comentário do Xenino, por 555 dólares e 55 centos. Eu acho que ele comprou o todo chat para chegar ao 5 dólares. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu prazer. 25 dólares. Você diz... Pai Wulsk, amigo. Boa sorte com a sua corrida. Eu sei que você vai fazer ótimo. Você é muito inteligente, engraçado e lindo. De qualquer forma. De qualquer forma, é tudo que eu tenho que dizer. Ah, só dizer. Eu vou pedir mais de 25 dólares. Se o Wulsk singe, você é meu subprime. Oh, cara. Ele me ensinou. E... Eu acho que... Eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso por um tempo. Por algum motivo, eu me lembro de Undertale, essa fase. A fight do... Do... Papyrus. Um dia. Um dia. Porque... Ela começa devagar. E daqui a pouco, ela deixa você... Maluco. Você me dá alguns pontos. Mas quem faz um ano no The Guys Originals e o Fangaming são muito psicopata. Um pouquinho, pô. Um pouquinho. Por favor, dê-me sua subprime hoje. E, como... Replicar... Replicar o Twitch Prime com o Prime Gaming e eu com o GDQ. Porque... Foi feito antes que essa coisa foi mudada. Então, eu vou pretender que seja certo. Um pouquinho depois de muito. Beleza, obrigado. Você sabe o que? Na verdade... Eu diria masoquistas. Um pouquinho, gente. O que é Celeste comparado com a dificuldade disso? Celeste foi programado para qualquer um conseguir zerar se tiver um pouco de... De tentativa. Quer dizer... É no chat. Ah sim. Nessa parte exatamente. Você... Não pode... Segurar o CTRL ou SHIFT. Porque se você fizer isso, o jogo desliga. E o SHIFT serve pra você atirar. Pra poder dar save. Então é isso. Tecla de aderência, pô. E agora ele tem que matar esses... Essas mortes. Essas mortes. Enquanto a estrutura da tela vai caindo. Conforme ele vai demorando pra matar. Conforme ele vai demorando pra matar. E tá quase... Tá quase... Tá quase... É a que você quer atirar. Except em uma circunstância específica. E... UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Eu... Me desculpa, mas... O Stick Keys está em outro castelo. E aí a gente mata. E... Agora você está em outro castelo. Pra você tentar passar. Então... Prepare-se para... Ver muitas mortes a partir de agora. Esse... Talvez... Uh... Um... Um bom momento pra cantar. Uma coisa infelizante sobre os jogos de fãs é que a música dificulta quando você die ou se acolta R. assim... Agora é referência a vários fã-games antigos do Wannabe, então a gente vai ver telas que quem jogou os fã-games tem pesadelos de lembrar. Por sinal, maior que o Mario Maker, da onde será que é a referência dessa tela, gente? Eu tenho dúvida até hoje qual é a referência dessa tela. Então, eu não escutei o Leon C, ele falou que cada morte ele vai doar alguma coisa, mas normalmente eles doam um pouco pra cada morte. Eu tenho um abraço contra as ruas randoms enquanto passando por coisas. Isso foi interessante. Então, eu vou mostrar quando eu fizer isso novamente, isso vai ser bem óbvio. Você vai ver a velocidade de crescimento enquanto eu vou doar. Então, agora estamos no Mario, essa é a parte que eu quero ouvir isso. Estou frustrante de ouvir você. Ok, ótimo, bom. Então, agora vamos para o castelo do Bowser. Agora vamos para o castelo do Bowser. Por um segundo, vamos para esta plataforma, estando aqui, e vamos simplesmente ir direto através de tudo. Vamos entrar e vamos tentar uma passeada. Se eu fosse jogar Easy Track Door cada morte, só minha run batia a meta. Exatamente, pô. Oh, oh, oh. Eu quase me perdi. Isso é frustrante. Eu pensei que eu tinha, por certeza. Foi uma fantástica sacada da Nintendo, de fazer você passar a fase que você criou antes de colocar ela para outro jogar. Eu concordo plenamente, Cody, porque o pessoal estava criando fases impossíveis. E isso nos leva a mais de 800 dólares para chegar lá. Uau, muito obrigado. Obrigado por isso. Então, agora, você pode ter notado que havia alguns mushroomos, e se eu toque qualquer desses blocos na parte ou na parte, mushroomos vão escapar, e eles têm uma morte muito divertida. Nós vamos evitar toque-los todos juntos, então não temos que lidar com as mushroomos. E agora, é uma parte que eu gosto muito desse jogo, porque tem espinhos que se movem em certas partes que não deveriam se mover. Eu morri muitas vezes, mas muitas vezes nessa parte, porque essa parte existe em outro fangame, e meu Deus do céu, como essa parte é complicada. Então, nós tentamos matar o máximo de morceguinhos enquanto passam o autoscroller, porque senão lota de inimigos o suficiente para você não conseguir andar para nenhum lugar. Se eu já fiz um run de wannabe, não, eu não faço um run de wannabe, porque eu não tenho coordenação motora suficiente para isso. Agora, nós estamos na última torre, agora estamos na última torre, essa torre é meio, como vocês podem ver, um pulo específico para ali, dá para pular em certos morcegos sim, e o tentacu voltou, gente, aí a gente já matou esse tentacu antes, e ele voltou, usando o supersonic, filho da mãe. Então, tipo, vocês podem ver que está, tem muita coisa, muita coisa na sua tela, muita coisa. Eu não tenho jogo, não tenho para jogo de luta, imagina a wannabe, exatamente, Kod. E essa é a sala de itens, e tem um item secreto nessa fase, para poder enfrentar a Gleidos. Ele utilizou ali para poder esquivar a boa parte do jogo, ele pulou pelo menos umas 4 ou 5 fases ali, e aquele era o boss final do jogo, aquela barra de espaço. E agora que a gente matou ele, a gente tem que escapar do castelo, porque está tomoronando, vence o countdown do Metroid. Então, hashtag Save the Animals, porque para fazer churrasco, o animal tem que estar perto de você. E agora, se vocês, o pessoal, se quiser ver a Gleidos, tem que ter as doações o mais rápido possível, porque está acabando o jogo. E, de que quiser, lá, a gente tem que correr, porque está sendo perseguido por fogo. E agora, vamos só subir, vamos através de tudo que fizemos antes, excepto sem os inimigos, e apenas um pouco de mudança, até que possamos, realmente, passar por tudo. E a próxima tela vai ser onde tudo acaba. E a parte agora é onde tudo acaba. E o tempo, aí você vai. E, GG, tempo. Então, ajuda a tempo com a música. Parece que temos 47 mortos nessa corrida. E, um... Essa é a oportunidade perfeita para churrasco. Bem, vocês podem ter essas donações. Não teve o boss, porque é escapável o boss. E agora, talvez tenha a luta da Gleidos, se tudo der certo. A gente só está esperando. E ele mostra o... Todas as referências do jogo, enquanto está passando. Ele é mais consistente para mim, Mas ele foi, principalmente, a pessoa que encontrou algo inconsistente. Eu queria dar um obrigado ao staff do GDQ e Spike por... Ele escapou o último boss. Ainda bem, porque aquele boss é muito chato. Eles são sempre muito divertidos para mostrar, e muito divertidos para jogar. E, mais pessoas que jogam, mais melhor é para a nossa comunidade. A toda, eu quero uma comunidade. Então, todo mundo que joga, joga esses jogos e faz jogos de todo o mundo. E tem feito isso por, nesse momento, Tipo, 12, 13 anos. Muito apreciado. Eu vou te falar a minha verdade. Sempre me deu meio que uma aflição, essa tela final. Porque, parece que tudo vai cair em cima do seu cara. Eu tenho ainda que tomar uma com a Hello Kitty. Exatamente, exatamente. Ele está conversando, porque ele está tentando ganhar tempo para doações. Para ver se vai enfrentar a Glidos ou não. Que é o boss secreto do jogo. Existem diferentes tipos de jogos como esse. Talvez você esteja em jogos de modos de jogos. Ou, Mario 64, jogos de fãs de fãs. Então, Temos um maratão para esse ano. Então, Você pode, Certo, Cuidado. Bem, meu amigo, Eu tenho algumas boas notícias para você. Eu tenho algumas boas notícias para o chat. Mas eles estão já se celebram. Eles sabem. Nós estamos lá. Nós estamos nascendo. A gente conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu a doação suficiente. E vai ter agora. A luta contra a Glidos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Vai ter a luta contra a Glidos. Hype. um episódio hype hello humans are you ready to fight let's see who gets the cake let's see let's see let's see let's see wow we're here except for running hard mode but that doesn't necessarily matter we're here we're here we're here $20 from Al Bob who says the first song is going to go $20 from Echo Dash who says let's go I always love a good I want to be the guy game $20 from Grizzly Guy the talent the poise the confidence the confidence the top gun the confidence the speedruns exclamation BR there 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 so we have successfully we want to go to the portal orange like I showed you in the run but we went to the blue portal this time and uh you're going to see one of the highest quality cutscenes in any game ever made with now it's one of the best cutscenes already made in a game and uh and uh and uh and a very very gripping dialogue sorry well you found me congratulations what you wanted because despite your finance behavior the only thing you managed to break so far is my heart maybe you can shoot a second for that and we'll just count 8-9-8-0-7-9-9-8-0-1-4-0-1-4-1-4-1-2-3-4-0-1-4-1-6-1-4-1-1-5-1-6-2-1-4-1-5-1-5-1-5-1-4-1-4-1-7-1-4-0-1-4-1-4-2-1-4-1-2-1-4-1-2-5-1-4-8-1-1-4-2-1.5-1-4-5-2-1-5-1-4-1-4-1-2-1-4-1-5-1-4-1-4-1-5-1-0-4-1-2-1-4-1-4-2-1-4-1- Eu espero que eu tenha uma boa plataforma RNG para voar por isso. Eu aprecio, eu pensei que iria demorar mais que isso. Essa luta, eu demorei quase 40 minutos para passar ela, o cara fez em 2 minutos, que ódio. Foi até anticlimático porque eu estava esperando a Glades total especial dela. Porque a Glades tem o especial do Samus, de controlar você e te tacar nos espinhos. Mas o Mesh do cara foi tão rápido, mas tão rápido que não deu tempo. Obrigado por assistir.